e aí você vai andar de ônibus de metrô em Londres olha só o que eu e David vamos ensinar para vocês aqui na verdade a gente tem a opção de você utilizar créditos mensais e semanais então compra por semana ou por mês o mês inteiro aqui a gente vai comprar o mês inteiro check this out agora a gente vai comprar o mensal tá vamos comprar o mensal agora você já sabe já tentar tentar ver aí eu confirmo que eu vou pegar um cartão só né só eu tô bem já tô me sentindo aí eu vou comprar aqui ó monthly bus e tram pass esse aqui certo então manto de prova o cara tá bom olha que o David tá comigo hein isso eu acho que é importante ter esse grupo com vocês pessoal eu vou andar nas zonas e vou andar tipo nas no centro você vai morar na zona 1 certo zona 1 beleza e aí você vai até zona 4 que é o centro você vai morar na zona 4 que é a sua residência estudantil e vai estudar na zona 1 certo então vai lá da zona 1 a zona 4 e eu vou começar a partir de amanhã e agora deu 209 ou seja dá para comprar um carro popular à vista em São Paulo no Brasil e aí eu vou pagar aqui né inserindo o cartão aqui embaixo aqui embaixo tá bom e você teve sorte que essa semana é que eu tenho que botar a senha né caiu a Libra é isso mesmo caiu cara tava 180 agora ela tá 190 garoto peri de sorte então hein ó é que para colar este card que vai eu sei aqui ó então aqui saiu meu cartãozinho certo deu certo agora já posso andar no Londres obrigado David olha só nada olha só deixa eu te ensinar como funciona então tá e ali ó sempre você encosta na entrada e também na saída certo você tem que encontrar para encostar para abrir a catraca eles saberem qual zona que você tá saindo caso não tem a catraca do outro lado não tem catraca você encostando ele vai saber aonde que você vai tá saindo e não vai te cobrar a tarefa máxima certo entendi entendi bom aqui é o mapa do metrô nossa gente você tá morando aqui em cima ó aqui é a estação de de um lado do site park é tanta linha que parece que quando minha mãe pintei o cabelo saca que eles tufos sabe de cabelo tudo manhã ela se cabelou da minha mãe ó aqui é o site park tá e aqui a zona né central né qual que é o nome da estação que você vai estudar eu não sei ainda não vi no mapa você falou que é perto é perto da london london ai do big bang então então essa estação pode funcionar bem para você que é bem que mente tá que é do lado tá vendo aqui o rio tames aqui ó você sai da estação você já já velho do lado tá ótimo tá então é por aqui ó Westminster ou em banque mente com essa linha preta assim que você vai que é melhor você se comigo botar na outra sai daqui é é mas quando você pegar o metrô você tá você tá vendo aqui ela que a linha preta abre sim é verdade ela abre aqui ó tá vendo sim então nessa linha preta quando você for pegar via é moda tá sentindo moda e aí tem duas vias tem vias tem uma via bem que tem outra via chelic cross você pega sentindo chelic cross certo entendeu se você pegar do outro lado via bem que você não vai passar pela situação que você quer descer que é bem que mente entendi entendi beleza beleza é primeiro dia eu já me acostumo já muito bem